Fala povo do mato, como é que vocês estão? Bruno aqui, rapaz, hoje é um vídeo importante demais Uma sucuri atacou e se enrolou em um senhor de idade no município de Marabá, no Pará Olha o vídeo aí, daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia bem bacana Rapaz, você ainda vem para onde a bicha, amor? Ela mordeu no seu dedo, foi? Já estava enrolando o senhor Enrolou, me enrolou Enrolou Como é que pode? Ela me enrolou esse senhor aqui Mordeu ele, enrolou ele, ela está engolindo A bichinha estava com fome Tem criança Ia comer Ela está botando a língua E aí, vão dizer que o vídeo é fake agora? Rapaz, quem é da roça, quem é do campo, quem é de regiões ribeirinhas Conhece e sabe muito bem a realidade Que esses animais realmente atacam Que realmente já vitimaram pessoas Desapareceram com o corpo da pessoa para sempre Nunca mais achou Mas eu não vou contar nenhum relato aqui Que geralmente quando eu conto relatos, muitas pessoas dizem que é mentira Eu vou só pelo fato Por esse fato aí Você vê que aconteceu O velho, se fosse um local ermo Um local distante, onde não tivesse Como ele gritar e alguém escutar Esse senhor muito provavelmente teria perdido a vida E teria sido engolido Sim, por essa sucuri Uma bitola muito grande Ela facilmente engoliria Esse senhor tinha o que? 1,60m? Uns 50 e poucos quilos 58 quilos Rapaz, engoliria tranquilamente Mas o sucuri consegue engolir uma capivara de 80, 90 quilos Por que não vai engolir um senhorzinho de 50, 60 quilos? Mas rapaz, em relato verdadeiro De ribeirinhos, de campeiros, de roceiros Rapaz, isso tem de sobra E realmente aconteceu Sucuris, nesse mundão Já engoliram pessoas Já entristeceram famílias Muito cuidado Você vê, esse senhor Por sorte de ter a vizinhança A família por perto Foi salvo Mas como eu disse Se não fosse isso Ele teria perdido a vida Eu não estou incentivando você aí A quando ver um animal desse Uma sucuri A abatê-la Mas muito cuidado Esse animal é extremamente traiçoeiro Extremamente rápido Cara, é um piscar de olhos Se você estiver sozinho com ela É um piscar de olhos Se ela estiver com fome Com a pretensão de te pegar Ela vai te pegar Se você facilitar Então, cara Fica muito veaco Você aí que pesca Você aí que é ribeirinho Que mexe com gado Em local alagado Muito veaco Porque não é brincadeira O animal ataca E pode tirar sua vida Muito facilmente Graças a Deus Não era uma criança Porque se fosse Rapaz O resultado aí Teria sido bem diferente Como disseram no vídeo Até no áudio do vídeo Dá para ver Que a filha do senhorzinho Ainda fala Papai Mas o que você estava fazendo aí Papai Realmente É muito intrigante Esse tipo de coisa Mas um forte abraço Para você Se inscreva no canal Se você não conhece Nosso trabalho aqui Deixa aquele joinha Compartilha esse vídeo Para mais pessoas Realmente entenderem A verdade Que esse animal Realmente ataca Não é brincadeira Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo